Atenção, atenção, quem sair de casa é um grande panoleiro e um filho da puta. Mantenham-se em casa, seus cadões de merda. Atenção, atenção, quem sair de casa é um grande panoleiro e um filho da puta. Mantenham-se em casa, seus cadões de merda. Atenção, atenção, quem sair de casa é um grande panoleiro e um filho da puta. Mantenham-se em casa.